Para o seu Volkswagen T-Cross, os frisos de portas laterais, exatamente na cor do carro, com o melhor material que pode existir para os frisos laterais, para a proteção de porta, para a absorção de impacto. Fizemos outros diversos acessórios nesse T-Cross, inclusive as rodas de liga leve A16, inclusive as calhas, fizemos central multimídia. Mas olha esse friso, de uma qualidade extrema, pintura automotiva, passa por todos os processos para ter longa durabilidade. DECAL 136 Acessórios, a Lógica tem prazer em atender.